Bom, eu chamo Paulo Gabriel Niantumbo, tenho neste momento 55 anos de idade, eu trabalhei nos cinemas, no Instituto Nacional do Cinema, mas na área da administração dos cinemas, quase desde 1981, 1982, se não me lembro ou não me falho. Eu trabalhei no cinema Charlot, a minha entrada como auxiliar dos serviços, mas foi muito pouco tempo. Bem, fazia limpezas, às vezes fazia expediente, era mandado levar cartas para a administração nos tempos que estava no cinema Majed, o escritório da administração dos cinemas, porque estava dividido. Às vezes tudo na sala de cinema havia a administração dos cinemas. Quase que não levei um ano e seis meses. Tive acesso a fazer estágio na cabine de projeção, mas como tive uma memória fresca, fui avaliado em pouco tempo, não sei quantos, passei a ser projecionista, mas para mim foi muito gostoso a ser projecionista. É só imaginar, pelo menos, lá na sala, sala cheia, uma sala, como por exemplo, o Charlot, tinha aproximadamente oito centenas, quando vieram aquela rotação esgotada, tinha quase oito centenas de espectadores. e você saber que aquelas pessoas todas, sem mim, nada, não podiam estar aí, isso foi um orgulho de verdade. Bom, o senhor que eu estava lá com ele, que teve muita paciência, de verdade, de me mostrar que a máquina é isto, está dividida em quantas partes, como se montar a fita, não sei quantos, é um senhor chamado Albano Fernandes. Só que pro estágio, de verdade, não foi fácil, porque não foi aquela coisa de que, sabe, a partir de hoje, você começa a estagiar, deixa o teu trabalho, não, eu tenho que fazer o meu trabalho normal, a minha rotina normal, das sete às dezessete. Então, quando já começou a ver que eu sou bem, não sei quanto, então, começou já a ter me afetado já na escala, na escala individual, para fazer sessão, não sei quantos. Então, depois daí, passou-se o nome para aqui no INAG, nos tempos já havia um senhor técnico chamado Sr. Lopes, não sei se ele está vivo, um português, não sei. Então, pronto, eu vim para aqui fazer a minha avaliação, então, quando já passei, já como prejuíza profissional, prejuíza C. As máquinas que se utilizavam naquela altura não eram automáticas comuns, eram máquinas manuais, aquilo funcionava à base de carvão, há um certo de um produto que se chama de carvão, não é aquele carvão de acender, não, chamado carvão, que tinha que se acender. A maior parte dos cinemas tinha aquele tipo de máquinas. São poucas salas que tinham máquinas automáticas, que trabalhavam à base de lâmpada, não sei quando. Compreiço, eu conheci os setocentos, conheci o Olimpia, conheci o Gelo Vicente, mas acho que algumas casas eram aquele tipo de máquinas. Bem, eu tive o privilégio de projetar dois filmes moçambicanos. Um filme com o título Vento Sopra do Norte, mas um filme, já que eu não me recordo do título, já me faça ideia, onde nesse filme estava um dos atores, que neste momento conheço ele como músico, que é o Salomo Mohamed, mas nos tempos, nesse filme, era chamado de Januário. Bom, Charlo foi minha casa. Charlo foi minha casa. Aqueles pessoal todos de Charlo foram meus irmãos. Eu sentia-me em casa, no cinema Charlo, nos tempos. O cinema Charlo tinha sessões das 17, 17 e 30, aliás, 20 e 30, e 22 e 45. Para as outras salas, eu ia, voltava, ia, voltava, ia, voltava. Trabalhei ali no cinema Charlo há quase muito tempo, mas depois, quando viram a minha experiência, o trabalho, não sei quanto, passei já a fazer férias dos meus colegas em outros cinemas. Estive ali no Cine África, então, nesse momento, foi na passagem que já estavam fazendo privatização, não sei quanto. Calha, nesse momento, já também estava a se privatizar o Cine África. E eu já estava transferido para lá. Eu já estava trabalhando há uma coisa de dois, três anos como efetivo da casa. Efetivo do Cine África, mas não efetivo da instituição, porque a instituição tudo era Instituto Nacional do Cinema. Então, nesse momento, quando já privatizou-se, aquilo passou por acompanhamento de candidância. Então, todo mundo ali foram dispersos de verdade. Eu fui um deles, em 1999 para 2000. Só que em janeiro, quando a companhia ocupou aquilo, a minha sorte, então, aquela direção, quis ficar com certas pessoas que tinham trabalhado já dias atrás. E que até hoje, neste momento que estou lá no Cine África, a fazer esse trabalho já com a companhia de candidância. E aí